Fala meu querido, fala minha querida, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like porque eu parei de trazer vídeo referente a TV A1C ou TV por assinatura ou streaming Pessoal, o YouTube tem bloqueado vários vídeos meus, não tem gerado receita e por último recebi uma notificação do YouTube referente a direitos autorais de um vídeo que eu produzi falando sobre A1C, falando dos problemas da A1C por não poder baixar o aplicativo o YouTube me notificou e gerou um bloqueio temporário na minha conta com uma notificação que suspendeu por uma semana mas eu percebi que alguns vídeos que falam sobre A1C, a péssima qualidade em baixar o aplicativo faz com que o meu canal não monetize um exemplo, eu deixo de monetizar no vídeo, às vezes o vídeo tem 20, 30, 40 mil visualizações e eu não consigo monetizar, o canal deu uma queda em monetização devido a alguns vídeos falando sobre A1C aonde A1C tem gerado problema ao canal mas vamos tentar trazer mais vídeos, peço você que se inscreva, compartilhe o vídeo e deixe o like fortaleza para que possamos tentar conseguir chegar aos 100 mil inscritos e o YouTube possa valorizar mais ainda esse canal um abraço, fique com Deus